A reunião para definir o novo local para a pista de corridas em Poços contou com a presença do prefeito, vice e secretário de esportes. Como o cartódromo Véu das Noivas foi desativado, a ideia é que a prefeitura faça a doação de uma nova área ainda a ser definida e que empresários da cidade se unam e fiquem com a responsabilidade de construir a nova pista para as provas de kart, enduro e moto velocidade. Esse projeto tem três etapas. A primeira etapa seria a parte memorial, histórica, porque Poços tem uma contribuição muito forte para dar na história do automobilismo, que remonta a década de 50, 60. Então essa primeira etapa seria uma etapa histórica. Faríamos uma revista contando a história do kart da cidade. A segunda etapa seria o projeto arquitetônico aprovado pelo Conselho de Automobilismo da Federação Mineira. E a terceira etapa seria na construção da nova pista, com recursos privados, com ambiente, aliás, com local, com terreno doado pela prefeitura. A pista antiga já foi desativada, a gente já tem um outro objetivo nela. E a gente hoje, nessa oportunidade, apresenta um projeto, um desejo, uma meta, que tanto o pessoal do kart como o motocross vai poder, no futuro, quem sabe, desfrutar desse sonho e a gente vai estar junto nesse propósito com eles. Pessoas que há muito tempo são envolvidas com as provas de kart e de moto em Poços, esperam contar com o apoio da prefeitura para retomar essas atividades, que sempre tiveram muito destaque na cidade. A gente está esperando que agora o prefeito, que está com uma vontade muito grande, que ele venha agora, assim, ajudar a gente de verdade mesmo. E vamos ver, a gente quer conversar para ver o que vai sair. Quanto mais, assim, se unir, fazer os esforços todos para trazer eventos para a cidade, isso é muito bom, muito importante, você ter uma pista de kart, uma pista de motocross, uma de bicicross para quebra. Você fazer os eventos que tem, trazer os campeonatos para cá, vir um atrativo para a população, o município só tem a ganhar.